Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou o mais forte. Pagos, mata-gora. Mais esperto e... eu sou melhor. Pega aí na boca! Eu sou melhor. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói. Como é que funciona esse jogo? Esse jogo aqui, você literalmente caceta todo mundo na porrada. Quanto mais você cacetar, mais essa porcentagem que tá em cima da minha cabeça vai subir, tá ligado? Aí quando essa porcentagem chegar, tipo, num 100, assim, mais ou menos, o cara vai começar a... toda vez que você der uma porrada que isola ele, ele ir pra muito longe, entendeu? Mas o objetivo desse jogo é literalmente isolar os caras do mapa. Ó, já tem aqui primeira vítima já aqui, ó. Tá vendo? Lógico, eu morro. Muquita. Tenha calma, tenha calma. Não é assim, não. Vai correr, não. Vai correr, não, filho. Vai correr, não, filho. Vai correr, não, filho. Vem pra cá, vem pra cá. O Itadori vai conhecer o... O Grosso. Esse miserável, ele tá correndo, mano. Sai do meio. Não pegou, mentira. Não pegou os mentiras, levado a dois. Então, toma o raizão. Itadori, filho, é eu e você. É eu e você, mano. É eu e você, cara. Obrigado, obrigado. Não corra, não, não corra, não. Não, 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 não. Não se acanhe, não. Não se acanhe, não. Quitou. Quitou. Já começou, já. Já começou já os caras a quitar. Toma. Pegue nos base, filho. Vem, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma. Vem, vem na reta, filho. Vem na reta. Usou o counter aqui. Aí que termina o counter aqui, você já chega espancando. Já, tome. E tome, tome. E tome, filho. Tá vendo? Quanto mais porcentagem ele tá, mais longe ele vai. Só é cagão, né? Porque até agora não foi isolado. Pois, tome. Vai trabalhar os outros, vai tomar um pau. Tome. Olha só, a árvore salvou o cara, mano. Na minha frente, mano. O jogo nem tenta mentir mais. Toma. Agora ele vai ser isolado. Não é possível, mano. Tomou um retão na boca agora, filho. Foi sonequinha, sonequinha. Vamos ver qual vai ser a próxima vítima aqui. Ó, esse aqui vai ser sarrado. O contra-dimo tem que jogar no cuidado, mano. Toma. Vai voltar, filho. Não tomou. O jogo mentiroso. Não tomou levado a dois. Ó, começou, começou. Gurilagem, ó. Ó, 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 ó. Ó a minha porcentagem subindo. Ele tomou uns 10 combos. Ele tomou uns 10 combos antes de começar a tentar acertar um combo. 1000 e aí a porcentagem dele não subiu quase nada. Agora, filho, quando eu começo a tomar... Para mais. Esse aí tem que ser celular e carteira, por favor. Ai, cara. E caramba. O cara tem uma espada ou tem um... Um speck aí pra identificar na minha frente, velho. O Balfin tá na maldade, viu? Fica, Diogo. Mano, eu tô aqui nele, velho. Cadê o maluco? Eu tô... Eu não tentei só, velho. Aí a gente bota esses ataques muito quebrados, mano. Doido. Ó, esse cara aqui. Toma. Pega, Beni. Será que foi? Será que foi ou ele volta? Eu acho que ele não volta não, mano. Tá muito longe. Será que ele volta, velho? Volta nada, volta nada. Tá lá embaixo, tá com as caras. Tá vendo? Eu e tu, eu e tu. Eu e tu. Um porradeiro. Porradeiro, porradeiro. Fica, Diogo. Atrás, 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 atrás. Bile, bora lá, bora lá. Mentira, ele é dano. Ele tá com um boneco muito apelido, velho. Ai, tô não. Ai. Pega aí na boca. Oxe, pegou, meu amor. Pega aí na boca. Eu vou ser o guarda. Qualquer um. Ai. Tomou um socão na orelha, filho. Ah, parou, filho. Parou. Isso daí já foi mentiras demais. Mentiras de falar. Vocês precisam nem dizer de qual partido. Tome. Ai, meu. Esqueci de tiro. Pega o raio laser na boca aí, filho. Clareamento dos dentes. Tome. Defenda, defenda. Mano, tudo, tudo. Defenda agora, defenda. Mano, vou jogar bem quanto esse bicho tem que jogar com, sei lá, com um arqueiro, velho. Ó, ó, o cara aí na mão. Põe seu misocão. Calma, calma, calma. Calma, calma. Já era. Agora já era nada. Será que ele volta? Será? Não, não, não. Fiquei miserável, meu filho. Tava assim, me esquecendo. Não, não, não. Fiquei comigo. Miséria, lembra? Ficou mais novos skills, velho. Ah, toma no rabo. Cai, mano. Não. Eu caí, velho. O mais sué doido. Ó, o cara vai voltar aí, rapaziada. Vou estar esperando já. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Olha ele. Pega, 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 pega. Vai voltar? Mini. Pega ele. Não vou voltar nada. Caiu duro. Pra matar o cara, pra me matar. Morreu. Ele quer, ele quer. Ele tá querendo? Ele tá doido, ó. Então tá bom, seu cacete vai vir agora. Bora aí, velho. Vou mostrar pra ele que eu tenho a minha classe nesse jogo. Oxe, o cara é intangível. Foda-se. O cara tomou um laser nos peitos, velho. Demorou o laser. Tome. 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 Olha o top 10 combo aqui, filho. Cê tá doido. O cara já caiu do lado ali, já com. Já ficou cacete. Meu Deus. Jogo miserável. O jogo aqui é balanceado, filho. Ó, ó. Vou limpar sua língua. Vou limpar sua língua agora. Vou limpar sua língua agora, filho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tira-se quebra ali, tira-se quebra ali. 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 Tira-se quebra ali, 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 tira-se quebra ali. Morreu. Morreu? Oxe! O bagulho do cara é só atravessar a parede? Ó, tome. Ó, tome. Ficou já? Tome de novo. Ó, não tomou não. Mentira. Mas vai ser afundado na terra. Toma. Não pegou, mentirada. Não pegou, mentirada. Agora ele vai pegar. Caiu duro. Morreu. Morreu. Caceta o bimim. Caceta o bimim. Caceta o bimim, nada. Pois tome, pois tome. Ó o time aí, ó o time aí. Caceta ele, é homem meio invencível. É homem meio invencível, é homem meio invencível. Pega ele, pega ele. Morreu ele, morreu ele. Ajuda que der. Ajuda nada, ajuda nada. Ajuda nada, ajuda nada. Ajuda nada. Toma. Pega o soco. Eu volto. Ele vai voltar, Guf. Vem cá, bora moer, bora moer. Vou botar aqui pra segurar o gogó dele. Vem cá, bimim. Ele tá voltando, meu. Ele vai pegar você. Mas ele tem. Não, não. Põe storm, põe storm. Voltei, voltei, voltei. Ele vai voltar, ele vai voltar. Eu voltei daí sim. Ele vai voltar, ele vai voltar. Calma, calma, calma. Tem um maluquinho me caçando aqui no meio, velho. Sai daí. Sai daí, então. Sai daí. Sai daí. Sai daí, então. Sai daí. Não, não, não. Agora é hora de quitar, rapaziada. É hora de quitar aqui. Que agora o bim-bim vai vir doido. Acabou, acabou. É melhor sair ganhando que perder, né? Como vê é muito.